Salve minha tropa Santista! Vamos para as notícias de hoje, mas antes. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Agora preste atenção. Na próxima terça-feira, 14, o Santos encara o Juventude, pela 12ª rodada do Brasileirão, em Caxias do Sul. A delegação alvinegra permaneceu em Minas Gerais após o duelo contra o Atlético Mineiro e fechou a preparação para enfrentar o Juventude no CT do América Mineiro, nesta segunda-feira, 13. A partida diante a equipe gaúcha marca o retorno de peças importantes na equipe do Santos. Marcos Leonardo volta a ficar à disposição após servir a seleção brasileira sub-20. O menino da vila se destacou na competição internacional que disputou com a Canarinho, onde cravou a artilharia, com quatro gols. Os reforços, para Fabián Bustos não param no retorno de Marcos Leonardo, pois o meia-atacante Jorge Anjúlio se recuperou de incômodo muscular que o afastou de duas partidas do Peixe. Porém, o alvinegro praiano tem suas baixas para a partida. Madison teve constatada uma lesão muscular moderada no bíceps femoral da coxa esquerda após o empate com o Atlético Mineiro e foi cortado para a próxima rodada. Lucas Pires, suspenso, e Léo Bapstistão em fase de transição são desfalques, assim como Kaik, que será poupado. Contudo, a equipe do Santos que vai a campo enfrentar o Juventude deve ter a provável escalação João Paulo, Auro, Maicon, Bauermann e Felipe Jonathan, Rodrigo Fernandes, Zanocelo e Sandri, Han, Angulo, Marcos Leonardo e Lucas Braga, Jorge Anjúlio. Quer descobrir como eu faço mais de um salário mínimo trabalhando pela internet apenas 4 horas por dia? Eu te ensino tudo isso e muito mais no curso de Marketing Digital que está na descrição do vídeo. E melhor ainda, tudo isso por um preço abaixo de 100 reais. Sim, isso mesmo. 100 reais, então aproveita que as vagas já estão acabando.